Música Olha que porra é essa, velho Música Bem vindos a mais um Caçadores de Lendas Eu sou o Nato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do Youtube Galera, hoje a gente vai fazer o último teste do Miguel aqui no Caçador Pra quem tá acompanhando o Caçador de Lendas, sabe que o Miguel, ele era um Caçador de Lendas Ele era parte do nosso grupo E galera, o que aconteceu? Ele parou de ir nos Caçadores, ele dava muita desculpinha E faltava alguns Caçadores de Lendas E não tinha tanto complementimento Não tinha complementimento nenhum, não tinha responsabilidade E o pior ainda, galera, ele deixava de ir nos Caçadores de Lendas pra ir nas baladas, tá ligado? Balada, menininha, essas coisas, molecão, né? Molecão Hoje a gente vai pra festa, vai pra balada, a gente curte Mas o dia que tem Caçador de Lendas é sagrado A gente não faz nada e fica esperando realmente gravar E ele não tinha esse complementimento Foi quando eu expulsei ele do grupo Muita gente ficou brava comigo, muita gente não entendeu Mas eu quero que vocês entendam o lado, pelo menos dos meus soldados, mano Os caras... Mano, o Léo já tá há mais de 3 anos com a gente Mano, ele nunca faltou em um Caçador de Lendas Não sei quando ele tava doente O Thiagão também é um dos mais antigos aqui Nunca faltou Então, tipo assim, o Miguel, ele pediu uma nova chance E ele tá bem ali, ó Ó, o Miguel tá bem ali Dá um tchauzinho aí, Miguel! Ó, tá bem ali esperando Renan veio aqui com a gente também Pra ajudar a gente nesse super teste Não, eu já quero ver se o Miguelzinho vai aguentar o... Isso! Galera, a gente já fez dois testes com esse Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo E muitas pessoas falaram que eu estou sendo muito rude com ele, tá ligado? O que que eu fiz? A maioria dos vídeos que eu fiz, a gente tampa a visão com fumaça da pessoa E a pessoa tem que passar pela fumaça em determinado local da lenda E muita gente achou que eu tava sendo muito cruel com ele Mas na verdade, é um treinamento como qualquer um, mano É um teste Ninguém entra no exército sem teste Isso, exatamente É que se for pra pegar e ficar chupando sorvete, qualquer um entra, mano Então é pra ser realmente difícil Até porque é real E ele acabou reprovando nos dois E vocês pediram pra gente fazer um último teste com ele Mas não um teste de física, nem de nada Hoje a gente vai fazer um teste com o Miguel de lealdade Miguel, vai mais longe aí Vai mais longe Faza Se bem que ele já não tava ouvindo mais nada, sabe? Ele já não tava longe A gente vai ficar bem baixinho Aqui atrás tem a lenda Vem aqui comigo, ó Aqui atrás tem a lenda do Opo Suívo É uma das piores lendas aqui do canal É, lógico que ela não entra no top 10 Mas é uma lenda bastante foda É uma lenda dos Braba É ou não é, Renan? Acho que eu nunca vi nessa lenda, né? Ah, você nunca veio? Mas já assistiu algum vídeo, né? Já, já O bagulho é louco Não, porque eu tô ligado com o quê? Hoje você vai sentir O Renan é muito... É um... Tipo, como o Renan é um dos mais novatos Ele acabou nunca vindo nessa casa Alguém de vocês já viram comigo? É o tremo do Minhoca? Nossa, é verdade Primeiro... Foi um dos primeiros que a gente veio, cara Isso foi há três anos atrás Foi? Mano, essa casa é muito pesada, velho Muito pesada Tipo, o teste do Miguel hoje Sorte dele que é lealdade É Porque se fosse de... Não passa, mano Coragem Não faz Coragem não passa Cada um aqui tem uma personalidade O Miguel é um cara que não é muito corajoso É um cara que... Ele é muito medroso Então, tipo assim Se eu fizer um teste Que ele tem que entrar lá sozinho Descer no porão e voltar Ele não consegue Ele não faz Então qual que vai ser o teste hoje, galera? Ó Qual que vai ser o teste? Eu... A gente vai entrar junto ali Eu, Miguel, Renan Tiagão, Léo E lá no meio Renan, é pra você agora Renan, ó Fala baixinho Lá no meio Você vai, mano Finge que tá passando mal Sei lá Finge que tá passando mal E deita no chão Mano, não se mexe por nada Grita e não Não, desmaia Não, isso, mano Você consegue um bagulho assim? Não, eu vou ficar, tipo, paralisando Não, que você me der o toque Não, não, não Desmaiado O que a gente vai fazer? Eu, eu vou fugir Certo Você vai fugir O Léo vai fugir Todo mundo vai fugir Você vai ficar sozinho Você e o Miguel Você entendeu E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que esperar o Miguel Não, não, aí tá Se o Miguel correr e vazar junto Ele reprovou Com você é o teste de lealdade Ou pelo menos ele tentar Tipo, pelo menos chamar a gente Parar Pra, tipo, querer ajudar, tá ligado? É, se ele sair O que a gente vai fazer? A partir do momento que você desmaiar Nós três aqui saí correndo Sai, sai Vem aqui pra fora Automaticamente Então, não sei, mano Tem que ver Eu, eu, se fosse Na lenda acontecesse isso Eu não correria Eu pegaria você Tá ligado Então vamos fazer isso? Vamos aí na casa da bruxa lá Ninguém saiu Ninguém saiu, exatamente Pra minimizar Porque tá escurecendo já, mano Eu vou Eu vou confiar no Miguel, mano Não, não A gente Justamente pegou um finalzinho de tarde Assim, porque não é tão assombrado Essa casa realmente é assombrada Às três da madrugada Então vamos fazer o seguinte Miguel! Oi, Miguel! Vem cá Vem aqui Você só tem que falar Agora que eu vou desmaiar Não, não Daí eu vou falar assim Renan, você tá bem? É, conta a câmera pra mim É, Renan, você tá bem Pronto É o último teste Olha lá, já tá comendo, viado Olha lá Eu tô falando Olha o que o preventimento ele tem Você tá comendo goiaba? Eu tô Ô, Miguel Você quer... Ó, Miguel Qual que é? Por que você saiu do grupo? Ó, primeiro Pra você passar nesse teste Pra você entrar nesse teste Você tem que falar O porquê Você entrou nesse grupo Por que você entrou? Sincero Há dois anos atrás Ah, mano Porque eu curto essa vibe De entrar nas casas abandonadas Tá no meio do mato A gente tá com os amigos também, né, mano? É uma hora que a gente tá Todo mundo junto Realmente todo mundo junto Na hora do pega, né? Na hora do pega pra capar Na hora de tomar a cerveja Todo mundo tá junto Todo mundo tá junto Agora deixa eu falar Por que você saiu do grupo? Porque eu saí, mano Muitos falam que é porque Eu fiquei embalado Não sei o que Não, eu quero a sinceridade Porque se você nem passa Daqui você pode montar ali no carro E pode ir embora Sinceridade Aqui não é pra ficar tramando sorvete, não, mano Tá, beleza Honra Porque eu falava que não ia nos casadores Que tava doente E no final Ia pra fechinha, né? Esqueci e postava um story da balada É, não é que tonto, né, mano? Esqueci Agora... Mentira Ele saí, ele saí Ele dava desculpa a tua amiga Tô doente Ele falava que tava doente Que não queria ir Tá bom, você não quer ir pra escola Falar, mãe, tô passando mal É, ele é o do caçador de neve Não foi em um caçador Foi em vários E agora você quer uma nova chance Você reprovou em dois testes já Em dois testes Esse teste eu vou passar Você tá pronto pra reprovar? Porque esse aqui Não, não vai ter fumaça Porque você não aguenta Você vai entrar com a gente Vou entrar com vocês Isso, a parte de cima Eu quero ver como você se comporta Você vai puxar o bonde Você hoje não vai ser Isso Eu não vou ser mais o líder Eu tô passando a liderança desse caçador pra você Você é o líder Você tem que saber como liderar Você tem que saber onde você vai Como você vai entrar E eu não sei o que tem ali dentro A gente não entrou Você viu que a gente chegou agora Se você não passar hoje Acabou, tchau Se você não passar hoje Eu vou abrir a vaga pra outra O James quer entrar O Chosen quer entrar Cadê a tatuagem? Vai honrar? Então honra essa porra, caramba Então demorou Galera, vamos começar o teste então Vou botar as GoPro E mano, boa sorte pra todo mundo Mano, vamos lá Bora, moleque Caçadores de lendas Um E é o seguinte galera Pra quem não sabe Saiu o novo buné Dos caçadores de lendas 3.0 Que é esse daqui galera Esse aqui é o novo modelo mano 3.0 Ele é amarelo florescente Você ainda que não adquiriu O seu buné 3.0 Corre na loja adquirir Porque são poucas unidades Esse aqui é o verdadeiro buné Dos caçadores de lendas E mano, sem falar Que é a versão 3.0 A versão 2020 Mano, corre adquirir o seu Porque mano, tá quase acabando Adquira o seu buné mano Que já já Esse aqui vai virar relíquia Quase ninguém vai ter Então mano, já falei demais Teve muita enrolação aqui nesse vídeo Então é isso galera Sem mais enrolação Tendo muita enrolação E partiu A mais Caçador de lendas Bom galera Chegou o momento Miguel Bora que eu vou puxar a frente Pega a frente Você gosta desse aqui Pega a frente Demorou Vai Entra de boa Quero ver como que você vai sair Ó galera Vocês ficam aí pra Pra ajudar ele mano Lembra sempre Entrar em dupla Mano Demorou Talvez Tá Pega Eita Tem alguma coisa ali Você viu ele O que? Tem alguma coisa ali dentro É? Aham Tem um morcego Tem um morcego Ah tem um morcego Tem um morcego Nossa casa aqui é sinistro hein mano Nossa Renato do céu Como mudou essa casa Mudou pra caramba mano Faz muito tempo que a gente não tá aqui Você trampou um leão de baixo né Foi Ah vem aqui sim Uma cobra ali Nossa mas eu sinto mal esse lugar aqui Oi Cobra? Cadê a cobra? Ó esse aqui é o porão mano Olha esse aqui galera Esse porão é sinistro lá embaixo hein mano Não é Miguel Não não A gente vai subindo Não vai descer Vamos subir mano Miguel Pega a frente aqui O porão é sinistro lá hein mano Vamos lá vai Miguel Pega a frente do porão aí É o porão Não vai descer? Vamos Demorou então Ai gostei Fica dois aqui de guarda aqui fazendo favor Vai vai pode descer Miguel Pode ficar aí que eu vai Vem só você Thiago Vai mesmo Tem fogueira ali ó Tem Tem uma fogueira Recente Recente mesmo Vai Que voz é essa? Ai Miguel Olha pra direita Olha pra direita Você deu as costas aí Segura aí Segura aí Segura um pouco Segura um pouco aí Vamos Vamos Oitá Os capeta Barrucai o polimia aqui Nossa Tomei uma morcegada na cara mano Levou? Aham Sai O morcegues aqui que tá bom? Você viu que tá passando baixo Ai é o Drácula Olha o tanto aqui Nossa mano Nossa Renato do céu Olha o tamanho do Batman Tá certo Pera aí Fica aí que tem uns morcegão aqui mano Sai Foi embora Tá certo Essa casa aqui não dá mais pra ficar aqui não Já escureceu mano Escureceu né Nossa foi muito rápido Veio Oi Esse aqui Nossa Nossa Que que isso Vai olha lá do outro lado Vai Miguel Vai Foi bem aqui que eu tomei uma morcegada Vai Um morcego Vai Miguel Vai Tá certo Renato tá bem? Vamos subir Vamos subir Já já Segura mais um pouco aí Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir primeiro Vamos subir Lá em cima tá Caraca tá Miguel vai pegar a frente Tá assim Tá assim Vamos subir Vamos subir Ó Tá uma tirada aqui Vai Miguel Vai Miguel Só pega a frente aí Vai ver Miguel Tem que ir pra direita e pra esquerda Fica esperto Vai Miguel Vai Miguel Mais rápido Miguel Não vai baixar Não Junto comigo Pô Peraí Você não tá barulho não Pô Vem a mão Pessoa Tirar No time de estar Você só pessoa no mal? Não Legal não Falei que é a vibe Ela da casa É ruim Nossa Tem sapato de mulher aqui Mano Não mexe não Você tá bem Renato? Vem 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 Aborta a missão Aborta Aborta Vai 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 Ô viado Ô 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 Renan, Renan, vamos descer, nego. Vamos, nego. Mentira que ele ficou. Será que ele ficou? Ficou. Deixa ele ver, deixa acontecer. Ele tava acalmando meias costas, me empurrando. Sério? Ele ia vim junto? Eu tava vindo, eu tava vindo trazendo ele. O que pariu, velho? Meu Deus do céu. O nego vai tá sozinho aqui em cima, nego. O nego vai tá sozinho, nego. Ajuda aí, o viado. A vida da mãe vai levar uma liga. Será, mano? Que vai passar? Vai passar, velho. Vamos ver. Isso que é lealdade, mano. Vamos ver se ele vai deixar o Renan lá dentro. Se ele gritar, a gente sabe. Quem não vai conseguir... Pô, peraí. Desliga as mãos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa, deixa, deixa. Ele tá ajudando o Renan. Tá. Meu Deus do céu. Meu Renan tá sozinho aqui em cima. Vou cair dessa escada, velho. Ai, que boca aí daqui, tio. Ai, que boca aí daqui. Ó, que mancada. Os caras abandonam nós, Renan Renan, você tá bem? Renan 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 Respira, viu Respira, nego 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 Ô Ajuda aqui, mano Cadê vocês? Ô, mano Tá, amor? Meu Deus do céu Renan Fudeu Mano, ferrou, velho Nossa, não tá aguentando Ô, o que tá acontecendo? Ô, o que tá acontecendo? Ô, Renan Renan, Renan, Renan Renan, Renan 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 Tá bem? Os caras correu Os caras correu, nego Os caras do mundo, mano O que aconteceu? O que aconteceu? Nego, acorda Nego, levanta, pelo amor de Deus Nego tá sozinho aqui dentro dessa casa Vai, nego Mano, nós tá sozinho aqui dentro, Renan Vai, tio, levanta Eu vou te ajudar, vai Se não for assim, mano Eu te ajudo aqui, ó Vem, mano Nós tá sozinho aqui, Renan Nós tá sozinho, pô Vai Vai, nego Os caras correu, deixou nós pra trás E aí, mano, cansado? Era brincadeira Hã? Era brincadeira? Não era brincadeira Era parte do teste Era um teste, mano Como é que você sai correndo assim, mano? Então, mano, pra testar, não sei, mano Será, não? Mas... Pera aí, eu vou pegar outra câmera Vou pegar a câmera profissional Pra filmar aqui o Thiago Tá dizendo pra mim Eu quero saber Qual que foi a sua reação, Miguel? Mano, eu só pensei Correr junto com vocês, tá ligado? Porque eu vi vocês correndo Mas eu peguei ele e pensei Não, velho, o Renan tá caído Os caras tá correndo Não entendi nada Eu falei, o Miguel tava correndo atrás de mim Eu tava até puxando ele E ele me empurrando Sim Aí o Renan chegou no meio do caminho E ele me voltou É, se escorreu tudo pra fora Deixou o cuidado lá Caiu no chão Nossa suada, cara Nossa suada Ô, mano, eu vou dar daqui Ô, mano Tanto que eu puxei o Renan Renan, você Você é oficial aqui Não, você é oficial Primeiro oficial O que você tem que falar? Mano, eu confiei no Miguel Desde o começo Como você é paramédico daqui, mano Eu falei assim, não O Miguel vai... Todo mundo vai sair correndo Mas ele vai ficar pra trás Ele vai ajudar E foi o que aconteceu Só que comigo Que foi arrastar ele Mano, eu achei que ele ia deixar eu lá E ia pedir ajuda pra vocês Mas eu não imaginava Que você ia descer a escada inteira, mano Você desceu a escada inteira, mano Sério? Com medo, eu meio que segurei no corrimão ali Achei que ele ia demorar a gente, mano Aham, mas eu acho que não sei se você viu Não, eu não vi se tivesse visto ele Não, mas é... Foi da hora a atitude do Miguel, velho Passou Qualquer amigo, tipo, ia esperar essa atitude, tá ligado? Passou, não, passou, mano Por mim que sei Passou Passou, passou Porque eu pensei que ele ia embora Ele ia ser com nós, mano É, eu também achei que você ia embora Eu também achei, mas eu lembro do Renan que tava lá em cima Passou? Ah, aprovado, filho Ah, é, tá bom Só o fato de aceitar a dita a gente É, é molecão ainda, mas vai ficar bom Vai aprender Vai ficar bom A gente vai cuidar Deixa eu falar, vem aqui, Miguel Nossa, foda bem, mano Olha aqui Você tá maluco Nossa, galera Morrendo Bem-vindo ao Sessão Norgela de novo Obrigado Foi aprovado? Foi aprovado Só vou seguir Se acontecer de sair do grupo de novo, não volta mais Tá, beleza E olha os horários, hein Falou que vem, vem Irmã, tem uma cacetada de gente querendo Muita gente querendo Muita gente querendo O lugar do Miguel Muita gente achou que eu fui rude com ele Não é, mas é Ele é menor, né, mano? É, é Não é que é só ser no rude, tá ligado? Aqui Tem casas como essa Ainda é tranquilo Tipo, você entra aqui Verdade Não é só pra caçador de lenda não Pra tudo Pro nosso dia a dia O Miguel, ele infelizmente acabou falhando nas antigas Eu falo A pessoa não é obrigada a ir ao caçador de lenda Pra ver que o Boquinha não tá aqui O Boquinha foi fazer uma tatuagem Tranquilo É um compromisso Compromisso, isso Mas o que podia com o Miguel Realmente eu não tô bem, tô mal Realmente é real E a gente, não Beleza, não vai vir E ele tava na balada Ah, no outro dia Ah, não tô bem Também não vou Tô passando mal Tava com a menininha Isso, mano Isso, quero ou não, mano Não é digno de um homem Verdade Hoje você tá Hoje você tá virando um homem Hoje eu tô virando hominho Isso, um homem, velho Já tá com 18 19 19? 19? Achei que tinha 17 19 anos, mano 19 anos E é isso Eu vou ver ainda Se eu vou abrir a vaga Pra mais um membro Tem uns membros aí Querendo uns broches E eu vou te convidar agora Ó, vai ter um campeonato Pro Pico do Paraná Vai ser o campeonato de sobrevivência 8 horas de subida E vai ter que passar no Tila Na meio da mata A mais de, sei lá Mil metros de altura Vai ter o broche Que mil, velho É 8 mil metros de altura? É 8 mil metros É, o Everest Vai ter o campeonato De sobrevivência Dos castradinetas Onde o grupo Vai ter que subir O Pico do Paraná Pra quem nunca ouviu falar O Pico do Paraná No meu canal Sabe que é um pico, mano Que poucas pessoas Conseguem subir até o final Verdade Então, mano Já vou preparar os broches Tudo E nós vamos ter que passar Dois dias em cima da montanha Vai chegar dois dias Vim, vai pousar e outro pra descer É um dia só pro segundo dia Só pra descer Então o foda que é Realmente sobrevivência E é isso, mano Parabéns ao Miguel Obrigado Vem, irmão Vem, irmão Vem, acessando Vem, vinte Vem, vindo de volta 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 Voltou o salário Vai, fala, passa lá na regalata Beleza Passa na carteira de novo Então, assim, o Miguel Voltou para os castradinhos de lenda Ele passou, mano Então é isso Vou deixar o vídeo pra aqui Se você gostou, deixa o like Tamo junto Vem, vindo de volta Vem, vindo de volta